Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Brax E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a vocês a como te remover todos os vídeos do smartphone de forma correta e rápida, beleza rapazada? Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Rapazada, já que você deixou seu like e se inscreva no canal, agora bora pro tutorial Pra você começar a fazer nesse tutorial, você pode vir aqui no Chrome Espera carregar tudo aqui No Chrome Vai vir aqui no seu perfil, vai clicar nos 6 pontinhos Vai vir em configurações Agora você vai vir aqui em Você vai procurar aqui por Notificações, rapazada Aqui ó, notificações Vai clicar aqui em notificações E aqui vai estar todas as informações que você vai estar precisando pra tirar todos os vídeos do smartphone Aqui, você vai ter que clicar em todas as notificações do app do Chrome O que significa isso? Se esse aqui estiver ativado, todas as notificações do Google ou do Chrome vai chegar no smartphone, beleza? Então já pode clicar aqui em desativar ela Porque esse aqui não vai te ajudar em nada, só vai trazer vídeo pro smartphone Beleza? Rapazada, mas se você fizer uma opção mais correta de fazer Você vai ter que ir no seu Chrome Procura pelo seu Chrome aí Vai clicar e vai segurar em cima dele Vai vir aqui nessa bolinha com o negócio no meio Aqui você vai chegar no seu lugar que você vai estar precisando Aqui você vai ter que clicar em Armazenamento e cachê E vai clicar em limpar armazenamento Limpar armazenamento Aqui vai pedir, vai fazer assim ó Limpar todos os dados Total de dados utilizados pelo Chrome Incluindo contos favoritos e configurações salvas Aqui se você clicar aqui, você vai resetar todas as configurações do seu Google Do seu Chrome, né? No caso Se você clicar aqui, você tem que estar ciente Que você vai perder todos os seus sites Suas contas não Que você vai ter que colocar tudo de novo depois Mas eu não vou estar clicando aqui Porque eu estou só mostrando pra vocês Rapazada, se você já deixou o like no vídeo Comenta aí embaixo, deixei o like, beleza? Porque eu vou estar sabendo se você deixou o like ou não Um dia pra mim aí, pra conseguir engajar mais o meu vídeo Que eu estou com muito pouco engajamento nos últimos dias Mas é isso rapaziada Se você vai gostar do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E ative todas as notificações aí O sininho abaixo No botão de se inscreva E é isso rapaziada Obrigado pelo seu apoio aí Até aqui